E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje galera eu vou fazer um vídeo aqui no canal que vocês gostam muito misturado com outro quadro que aqui no canal é um sucesso, que é o teste de honestidade e o Uber com a Porsche Panameira Mano, hoje eu vou fazer aqui um vídeo onde eu serei Uber com o meu carro, o motor já está aqui em aquecimento tá aquecendo aqui essa belezinha, né? E mano, eu vou fazer o seguinte, rapaziada, eu vou pegar e vou fazer Uber com ele hoje isso mesmo, pra quem não tá entendendo como que eu vou fazer Uber com o meu carro, vai funcionar da seguinte forma eu tenho uma conta cadastrada na Uber, aonde o meu carro lá é o Nissan Versa e rapaziada, a hora que aceitar uma corrida, eu vou buscar a pessoa pra fazer a viagem porém, eu não vou de Nissan Versa, eu vou de Porsche Panameira, mano, eu vou com esse carro aqui, mano só que tem um detalhe nesse vídeo aqui de hoje, tá vendo esse dinheiro aqui, rapaziada? ó, malote, esse dinheiro aqui, então, eu vou deixar esse dinheiro caído aqui no fundo do carro vou deixar, pode ser ali, né? Vou deixar por aqui, ó e mano, eu quero ver quando o passageiro entrar no carro, qual que vai ser a reação dele se vai ser honesta essa pessoa ou não, se a pessoa vai tentar roubar aquele dinheiro ou se a pessoa vai me avisar vídeo de hoje a gente vai fazer Uber testando a honestidade dos passageiros então, já deixa o like nesse vídeo aqui e você que é novo, tá chegando aqui agora, se inscreve no canal e pra geral aí, não esquece de ativar o sininho de notificação também porque às vezes o YouTube não mostra quando eu postei vídeo pra vocês tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio dia um vídeo por dia, o canal mudou vídeos aqui tão muito mais pancada então, rapaziada, ativa o sininho de notificação aí também já aproveita e me segue lá no Instagram também porque eu posto muita coisa da minha vida pessoal por lá bastante coisa do meu dia a dia coisas com os carros incríveis que eu tenho aqui, né coisas da casa, do dia a dia tudo lá no meu Instagram tem o sininho verificado lá é a única conta oficial minha no Instagram, beleza? então, vai lá e já me segue agora, mano, vamos fazer o seguinte vamos sair aqui de casa e vamos começar aqui o nosso Uber de Porsche Panameira bora que bora, rapaziada pensou, mano, qual que é a reação da pessoa, né? a gente tá lá aí, tipo, chega desse jeito bem discreto, né rapaziada? mano, eu queria pedir um Uber e vir uma Porsche Panameira meu sonho, mano os Uber que eu pego nem ar-condicionado tem direito é foda bom, vamos nessa, rapaziada partiu, 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 partiu bora que hoje a gente vai ser Uber por um dia e testador de honestidade também vamos ver se alguém vai querer rapelar esse dinheiro aqui, mano tô ansioso pra descobrir isso sem mais delongas bora lá bora testar o povo na rua, né? eu sei que vocês amam isso, né? e eu também gosto pouco, viu? gosto pouco então, chegou a nossa hora, mano partimos agora sim let's go rapaziada, ó acabou de sair primeira corridinha vamos aceitar e mano pertinho essa, hein? aí sim, mano trabalhar de Uber é de boa, hein, mano? chove as corridinhas, rapaziada eu sei que assim o Matheus né? e o dinheiro, rapaziada, está aqui eu vou fazer o seguinte, mano eu vou colocar ele, rapaziada vem aqui, ó deixar ele aqui o dinheiro, tá ligado? e vamos ver qual que vai ser a reação aí né? ó os passageiros jogaram a nova transmissão aqui pra mim ver certinho o dinheiro pra não perder o dinheiro de vista tá ligado? aí, ó tá no jeito, mano qual será que vai ser a reação desse passageiro, mano? será que vai ser uma pessoa desta? será que a pessoa vai ser de boa? porque, mano além de parecer ter uma quantidade de dinheiro enorme aqui atrás a gente ainda tá de porte, né, mano? então, tipo são duas coisas aí que chamam muito a atenção, rapaziada então não faço ideia, mano vai ser uma caixinha de surpresa isso aí já tá no jeito é, ali, ó tô vendo acho que é ele, mano tá no jeito aqui eu vou passar o Matheus Matheus, verdade Matheus, pedi o Uber aí? pedi, mano é o Versa aqui, pai é, é que sou eu que tô no Uber aqui hoje e o Versa deu um problema e aí não consegui atualizar lá no aplicativo aí eu tive que vir com esse carro aqui vixe, pai mas meio estranho essa fita aí não, não olha aqui é Matheus, né? é, Matheus aqui, ó você tá indo ali pra Avenida JK é, pai mas vai vai dar mais cara essa corrida aí não, o preço é igual a mesma coisa vixe, pai sei não, hein? não, não o preço não muda não pode ficar tranquilo mas se quiser rejeitar a corrida também sem problema eu entendo tá, vai mó cota que eu tô esperando aqui então vai ter que sair mesmo pode ser então, é? tá entra aí, ó vamos lá, vamos lá o preço é igual não muda nada, entendeu? não, dá hora beleza? de boa tá de boa tá feliz da JK é, mano então vamos que vamos pode ser o conversa lá conversa, velho quebrou, mano fundiu o motor estourou a biela o pistão rachou aí o virabrequim aí ficou torto e aí a roda entortou que assustou na hora bateu no meio fio e aí amassou o porta-mala aí, tá falando de Uber sem você comprar esse carro aqui do nada, pai ah, compra, né, velho trabalhar de Uber hoje em dia dá dinheiro eu faço aí seis, sete mil em coisa de quatro dias é de quatro, cinco dias cinco, seis, sete mil dois trampos não conseguiu esse dinheiro aí tá louco, velho é que o Uber tem suas dificuldades também, né, velho não anda tão fácil assim assim, sabe mas, pô, dá pra tirar um dinheirão, velho pô, não eu queria ser o dono da Uber mas aí eu tava rico só trabalhando já dá pra ganhar o dinheiro já dá pra viver bem, sabe vixi, melhor emprego do mundo melhor emprego do mundo não tem noção eu vou comprar uma casa também trabalhando com isso aí dá, já tem cinco casas com piscina com salão de festa por isso que eu não paro de trabalhar nunca no Uber eu ganho muito dinheiro você tem Uber também no barulho você tem que pegar e fazer Uber também, velho fazer Uber também é tanto dinheiro que sei louco tem hora que eu nem sei onde tá meu dinheiro, sabe caramba, mano é tanto dinheiro assim que eu vi no barulho tem mês aí que sei lá, velho cento, cinquenta mil duzentos mil o negócio é bom o negócio é bom vai ali na JK você tá perto da Unifil ali? é, ali mesmo viu posso tirar uma dúvida com você? não, não eu acho que eu deixei cair um dinheiro aqui igual eu falei pra você eu tô ganhando muito dinheiro no Uber não sei nem onde tá meus dinheiros mais eu acho que eu deixei um dinheiro aí no banco de trás tá aí ainda? não tá, pai eu nem vi não tá aí? não tá, irmão mas que estranho que eu lembro que eu acabei de ver esse dinheiro aí você viu? não vi não? cara, eu acho que tava aí sim, bicho acho que você pegou, hein, cara não peguei, irmão você pegou, hein não peguei pra que eu ia pegar seu... porque eu vi aqui no retrovisor aqui, ó vamos provar? o tempo vamos, você vai provar vamos provar eu vi você pegando, hein acho que certo é você devolver aí não atrasar o lado do trabalhador Uber não, velho vai ficar roubando o Uber agora? eu tô falando que eu não peguei chegar lá, vou mostrar pro policial o bagulho vai ficar louco pro seu lado eu não peguei e o bagulho vai ficar louco demorou, pai, demorou o dinheiro tá aqui, ó hã? tá aqui o dinheiro cadê? tá aqui, ó tá aqui e agora? eu vou lá na polícia do mesmo jeito? é, você que sabe, é que sim vou fazer o seguinte você desce aqui, mano não vou nem deixar você lá onde você tava acho que era pra você ficar é isso aí, gente você vai prender aí, ó você vai andando até ali ladrãozinho ladrãozinho, ó ó lá pelo amor de Deus, hein, tio aí, rapaziada esse pó de um bagulho desse, mano cara, do nada, mano querendo meter o louco ainda, rapaziada dinheiro pode ir, pode ir tem nem medo de empresa, ó lá esse pó de um bagulho desse, mano fazer o seguinte, mano ó, ó, ó cantou outra corrida aqui, rapaziada Avenida Higienópolis bom, fazer o seguinte aceitar aqui vamos pra lá chegando lá vamos ver aí se o próximo passageiro aqui do Uber vai ser honesto ou não porque esse primeiro não foi esse primeiro não foi nada honesto, mano nada, nada, nada a única coisa que dá pra me prever aqui é que você vai deixar o like nesse vídeo deixa o like nesse vídeo tá saindo um vídeo por dia aqui no canal tem aí cinco dias e, mano, os vídeos aqui estão muito top, mano estão muito top então tenho certeza aí que você principalmente que é novo ativar o sininho se inscrever aqui você não vai se arrepender, moleque você não vai se arrepender então se inscreve aqui, mano se inscreve aí cadê, 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 cadê opa, 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 opa o cara ali hoje tá meio vazia, mano opa viu, você é o Ronaldo isso, chefe Ronaldo isso fenômeno não 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 é você pediu um Uber, né isso, pedi, chefe então sou eu no aplicativo deve estar aparecendo aí que é um Versa isso, é um Versa é, mas é que Versa deu um problema, velho na biela fundiu o pistão furou o pneu só a história triste e aí pra não ficar sem trabalhar eu vim com esse carro entendi, mas não vai alterar o valor não, né, chefe não, o preço é igualzinho, velho o preço é igualzinho entendi gelada, melhora aí mas tem certeza mesmo, chefe vai alterar o preço mesmo? não, o preço é igual, velho isso não muda não pode ficar tranquilo hã? então tudo bem, então é, tá tudo na paz tudo na paz, tudo tranquilo só tem que deixar uma notinha boa depois lá pra dar uma fortalecida na gente hã? é, deixa uma nota boa lá pra nós lá aqui vai ajudar bastante, viu pode ajudar o conselho do Versa, né é o Versa tá feio, velho a senhora tá triste a situação do Versa ele tá naquele jeito mas vai dar certo ô, migrão, viu esse dinheiro aí que você pegou aí é o dinheiro meu, tá então se eu puder devolver poxa, eu não peguei não, não, tá só a nota aí me desmolta a perna aí acabei de ver se pegando entendeu devolve aqui, velho vai roubar os outros, mano poxa trabalho duro aqui, velho o dia inteiro, mano precisa vir roubar eu assim na cara dura, velho aí não, mano ô, louco viu tem vergonha não, velho? tem vergonha não? isso, o negócio tava caindo tem vergonha não? ô, louco, mano roubando aí na cara dura, velho acho que eu vou levar o celular pra polícia, hein, velho traga você pra polícia, hein tá a câmera gravando aí, ó filmei tudo acho que eu vou levar o celular, hein, mano pra você ir preso, mano preso preso, furto furto isso aí tem ver? ó pena de furto só pra você ficar ligeiro um a quatro anos vou levar você ali tinha uma viatura ali atrás, hein hã? não, deve ser não que ele não ué, fala certo agora na hora de pegar o dinheiro você foi ligeiro? não, eu só fui pegar aqui aqui de volta não foi assim não você acha que vai ler um negócio desse? hã? não, que eu não perguntei pô, mas você vai levar a sorte hoje, viu que eu não quero dor de cabeça não quero nem denegacinho, entendeu? mas você aprende, velho pra não roubar os outros, mano não, claro cheio pô, mano hã? tá maluco, mano tá bem que tá chegando aqui destino aqui senão daqui a pouco você rouba a maçaneta do carro também aí a desvalda, mano ah, não, hein, mano ô, louco mas por causa do cordão querido a cara dura, mano aí não, hein, velho tá louco, mano ó você fica aí, entendeu? chegou aí do seu destino mas foi mal, chefe você era um pelo amor de Deus, hein, velho foi mal o quê, mano? foi péssimo ó, terminei aqui tá no cartão graças a Deus falou vê se não faz mais isso, hein não, não com certeza vira homem ô, louco ó você pode uma vinteza, rapaziada hã? eu olhar aqui hã? ladrãozinho o cara roubando na cara puta, mano rapaziada do céu, mano deixa o like aí na cara de pau que esse cara teve de roubar porque ele teve cara de pau, hein, mano não ficou nem com vergonha nem hesitou deu vontade de levar ele lá pra polícia mesmo eu não vou fazer isso aí, não é só um teste, né não vamos levar a sério olha, mano começa a suar, mano começa a ficar nervoso, rapaziada você tá maluco, velho tá doido, mano pelo amor de Deus, cara como que pode, mano um bagulho desse, mano como que pode um bagulho desse, mano tá louco, mano tá doido deixa o like aí, rapaziada sério, deixa o like vai ajudar a gente bastante ó ó, 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 ó cantou mais uma aqui Pedro vou aceitar o Pedro e bora que bora, mano final da avenida, hein, Genópolis aqui a Genópolis tá vivendo, hein, cachorro bom mas é o seguinte, mano vou indo pra essa corrida e na hora que eu estiver chegando nesse passageiro eu volto aqui com vocês, tá já deixa o like aí comenta aí o que vocês estão achando desse teste aqui de hoje comenta aí que eu vou estar de olho aí em todos os comentários, beleza? bom, bora que bora, mano rapaziada cadê esse passageiro, hein, mano cadê esse passageiro? tá marcando por aqui, ó tem um cara ali acho que é aqui, mano acho que é aqui opa viu você pediu um Uber? pediu, irmão é é que assim é eu pedi eu no aplicativo aí deve estar um Versa, bicho então o Versa sou eu é que estragou sabe o coxinho do motor tá roçando o câmbio tá torto aí o motor fundiu vira brequim tortou ralou a biela vazou óleo tudo na minha sogra virou um caos o carro e aí eu tive que vir com esse pra me trabalhar sabe aí eu não consegui atualizar no aplicativo não consegui atualizar no aplicativo e aí tipo eu vim com ele o preço tudo é normal é como se tivesse o Uber Black não vai ficar mais caro não? não não tá como o Uber Black aqui parece que já tinha que ser, né mas o preço é tudo igual fica em paz pode ir então? não, pode fica em paz pode entrar aí tá de boa, mano? tranquilo é só pra deixar uma notinha boa lá depois assim, sabe? pode parar demorou aí se puder deixar aquela nota caprichada opa ó, o negócio é uns pouquinho velho vou fechar aqui o vidro aqui pra você dar uma tá boa ficar mais um fresquinho aí, né e vamos que vamos tá indo ali pro menino já atacar é bora que bora, velho o preço é igual muda nada entendeu? entendeu? o pessoal geralmente assusta assim, sabe? tipo, fala poxa, mas é esse carro tipo, o valor vai mudar? não o pessoal acaba ficando assustado, né? eu não esperava isso é, que nem pode ficar sem trabalhar nunca, né velho eu gosto muito de trabalhar principalmente no Uber, velho então, tipo, nossa eu fico até arrepiado quando eu falo que eu gosto de trabalhar no Uber porque trabalhar no Uber é muito bom já trabalhou no Uber? não não deveria, viu? trabalhar no Uber é top, mano ganha muito dinheiro sabe? desse jeito mesmo? cara, eu vou pra Cancun todo mês tipo caraca é, velho viu, é você pegou aí um dinheiro que tava aí, não foi? não tinha dinheiro aqui, não não, tinha sim tinha sim acabei de ver aqui no retrovisor não, você tava me acomodando aqui não, você tava se acomodando você tá querendo se acomodar você quer ficar com o burro na sombra você tá querendo ficar com o burro na sombra você pegou meu dinheiro aí que eu juntei de dois dias de trabalho aqui no Uber e vai roubar o dinheiro você devolve meu dinheiro, velho você tá roubando meu dinheiro toma vergonha nessa cara, meu irmão devolve o dinheiro ué, o dinheiro tá aí você acabou de pegar, rapaz poxa, mano isso aí era isso aí é trocada ainda do Uber vou parar o carro para o carro, mano vai descer? então desce, então, mano vai lá, ladrãozinho ah, dá licença as ideias, rapaziada olha lá caramba, mano eu fiquei brabo com ele pensa que eu sou brabo desse jeito o cara é um ladrão, mano na caruda, rapaziada não tem nem vergonha ah, não tchul e aí, eu espero outra viagem, rapaziada vai fazer o teste? mano, deixa o like nesse vídeo, rapaziada deixa o like nesse vídeo que esse vídeo aqui de hoje foi feia coisa, hein meu Deus, cara foi feia coisa, rapaziada vocês estão gostando desses testes que eu ando fazendo? comenta aí pra mim sério comenta aí que eu vou estar lendo aí o comentário de todo mundo o que vocês estão achando desses testes na minha humilde humilde opinião eu acho uma patifaria isso, mano o cara querer roubar assim na cara dura, mano na cara dura, tá ligado? tipo, mano isso ainda existe, velho isso aí não se faz, tá ligado? não se faz, mano eu fico indignado é sério rapaziada eu vou fazer o seguinte, mano eu não vou continuar hoje porque eu vou perder minha paciência, mano vou perder minha divina paciência tipo, mano como que o cara tenta roubar assim na cara de pau sabe? mano incrível, cara incrível 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 demais tipo eu fico de cara eu fico de cara tipo eu fico sem entender nada na verdade como que tem tanta gente assim desonesta no mundo, né? quanta pessoa desonesta, mano então eu vou fazer o seguinte rapaziada eu vou pra casa antes que roubem eu roubem o carro a maçaneta os vidros os bancos porque vou te falar, mano testando a honestidade hoje a gente ficou desapontado sério vou encerrar esse vídeo por aqui deixa o like se inscreve no canal comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo aqui de hoje e bom vamos nessa muito obrigado todo mundo e até o próximo teste de honestidade é nóis valeu e fui e aí e aí e aí Legendas por TIAGO ANDERSON